E a frente do pai, o pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. O pai é de braçada na frente dos dois. E aí 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 E aí